Aí galera, essa é a dupla Juan e Renan, participação especial de Guilherme Camacho. Vai lá! A mais perfeita sintonia, a mais estranha melodia, dois lados de uma mesma história E uma pergunta sem resposta Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor, não feche mais essa porta Não posso mais Adormecer sem teus carinhos agora Sinto o teu cheiro roçando o meu corpo Tremendo de frio São tantas dúvidas para calar Te olhar é sempre acalento Me perco nesse espaço sem pensar Tudo a você e nada a mais Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor, não feche mais essa porta Será que você me quer? Será que nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor, não feche mais essa porta Valeu galera! Dupla Renan e Juan, sucesso! Valeu! Valeu!